Parte do elenco do filme Turma da Mônica esteve em Poços de Caldas para convidar a garotada para participar da seleção de figuração para o próximo filme. O Cebolinha e a Mônica visitaram vários locais em Poços, tirando fotos e deixando o recado para a criançada. A gente acabou de falar sobre as seletivas que vai ter para o próximo filme, que será gravado, é com a certeza ainda todinha aqui, em Poços de Caldas. E, bom, quem quiser participar, segunda a quinta, para crianças de 8 a 12 anos, das 8 ao meio de meio e das 2 e meia até as 6. Bom, então a gente queria convidar todo mundo para vir e é isso. Beijo para todo mundo, viu? O primeiro filme, A Turma da Mônica Laços, foi um sucesso. No começo, algumas gravações foram feitas em Poços de Caldas, que incluiu o cenário do bairro Limoeiro, para manter a originalidade do universo de Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Agora, a seleção do longa espera repetir a dose com novas gravações. A expectativa é que elas aconteçam aqui em Poços de Caldas, mas o primeiro passo é selecionar algumas crianças para participar do próximo filme. A gente está filmando aqui um filme em Poços de Caldas no começo do ano, então a gente está aqui visitando locação e fazendo esse convite para as crianças de Poços de Caldas, para poder fazer figuração no filme. Então, esse processo de seleção é agora essa semana, de segunda a quinta, crianças de 8 a 12 anos que quiserem participar do filme, para poder aparecer em diversas cenas. Então, está todo mundo convidado para a gente fazer o filme aqui em Poços de Caldas. A seleção da garotada vai acontecer em dois períodos, cada um com 150 senhas distribuídas entre os dias 14 a 17 deste mês. A parte de segunda-feira, às 8 da manhã até meio-dia e 30 e das 2 e meia até as 18. A gente pede que o pessoal chegue 15 minutinhos antes, porque serão distribuídas 150 senhas de manhã e 150 senhas à tarde. Então, faço convite para todas essas crianças de 8 a 12 anos que compareçam a esse espaço lá da Estação Mujana, para a possível figuração do filme da Mônica.